O universo feminino é cheio de detalhes e as unhas chamam a atenção no look, seja de camurça, de açúcar, natural ou de jornal, elas fazem sucesso. Hoje vamos mostrar como deixar suas unhas prontas para qualquer evento. A unha de camurça é mais para eventos clássicos, como casamentos. Ela é simples de fazer. Primeiro você passa uma camada de esmalte, depois na segunda camada você acrescenta a camurça com o esmalte ainda fresco, tira o excesso e está pronta. A unha de jornal é para um estilo mais despojado, jeans e tênis. Ela desperta muita curiosidade, mas não é difícil de fazer. Primeiro, pinte com esmalte branco. Depois de seco, molhe o jornal com álcool e coloque sobre a unha. Em alguns segundos, a tinta das letrinhas do jornal vai ficar nas unhas. Para finalizar, use um esmalte base para preservar a arte. Johanne fez a unha e está adorando. Pelo meu estilo, meu estilo é bem despojado, um jeans básico, um tênisinho. Escolhi e gostei. A unha de açúcar também é simples de fazer. É importante escolher a mesma cor para o esmalte e para o glitter de açúcar. O passo a passo é o mesmo. Pinte e com o esmalte ainda fresco, jogue o glitter sobre as unhas. Aí é só esperar fixar. Mas é importante lembrar que as unhas não devem estar apenas bonitas. Ter sempre unhas saudáveis é fundamental. Portanto, alguns cuidados são essenciais. A gente tem que tirar semanalmente a cutícula, para deixar a unha sempre limpinha. E toda unha saudável tem sempre um aspecto de unha rosadinha, sem nenhuma manchinha. E é bom também você usar sempre um creme para hidratar a cutícula, hidratar as mãos, para que ela fique sempre saudável e nutrir também as unhas. E é bom também.